Olá pessoal, meu nome é Eliezer, sejam bem-vindos ao Baú do Coiote. Esse vídeo é bem curto. Como alguns de vocês devem saber, no começo da semana houve um princípio de conflito entre o Hezbollah e Israel. Três foguetes foram disparados para dentro do território da nação judaica e foram respondidos pelo exército israelense com fogo de artilharia. E agora, pela manhã, dia 6 de agosto, o Hezbollah voltou a disparar foguetes contra Israel em uma quantidade bem maior. Parece que foram 21 foguetes disparados contra o território israelense, o que obrigou o sistema de defesa antimísseis Iron Dome, o Dome de Ferro, a entrar em ação. Eu vou deixar para vocês aqui as imagens e nós ficaremos atentos para uma possível escalada desse conflito. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí